Aonde, Leon? Aqui na minha frente, na minha frente. Rapaz? Tô vendo. E o TH? Cuidado... Rapaz, os caras já ficaram com medo do carro? É isso mesmo? Já entrou no bote. Ali dá pra pular, viu? Aparentemente é só um ato. Ele tá de costas pra mim ou tá...? Tá de costas... É, tá de costas pra você. Só que você tem que ir nele e pular, né? Voltar aí pra direita e cair. Você não pode tentar passar, não. Você tem que ir, dobrar pra direita e cair ali. E rezar pra não ficar preso. Pega ali pro outro lado dele. Deixa eu passar correndo pra fazer ele vir. Não tem. Nem tremeu. Boa, bai. Boa. Voltei. Boa, boa. Tô correndo, tô correndo. Eita porra. Continua correndo. É o menino, é o menino. Corre, corre, TH. Corre, TH. Ah, ele vai se meter ali? Ataca aéreo. Vira a bundinha. Tá preso, vai. Tá preso. Tá preso. Boa, boa. Boa, vai. Dá pra não ficar preso aí, hein, TH? Boa, boa, boa. O Pinberg apareceu. Tô fazendo o que aí, pô? Matando... Pula, pula. Eita, Tão, pega. Aca aéreo, porra. É a gata. Soviético. Platicamente. Tá matando o Acro, é? É, porra. Rapaz, eu passei por cima do Acro, né? Aca aéreo. Esse tá na vala, velho. É o Noob Zoom. Ah. Tô com meu giga aí, boi aí. Chega aqui, pode vir, pô. Estamos aqui no Ocean Falls ainda. Mas não tem Carno, não? Que? Carno, rapaz. Se eu posso chegar de giga aí e arrebentar tudo, vou de Carno. O que é isso que eu ia falar? Vai ficar alegre. É, como é que é? Falta ódio no coraçãozinho dessa criança. Rapaz, meu... Sim. Bora, bora, se bora. Bora montar no Acro. Espera aí que eu tô chegando já, viado. Não, esse Acro é nosso. Sai fora. Não, eu deixo ele tela 4. Não, já tá tela ferrada. Já pegou. Ih, vai quebrar a perninha aí mesmo, Acro. Não quebra. Ele viu que ali não dá, que nós estávamos atacando aéreo aí. Já levou mais uma. Levou vai. Não, não é legal. Queria que ele viesse atrás de mim, mas ele parou. Acertei também, pulei, não veio nada e ele tá só girando ali. E até porque nós achamos uma posição pra nós quebrar a perna. Não quebra. Não quebra. Não quebra, filho. Apertei e não levei. Nossa, como é que eu não levei essa? Não. Eu acho que tá com a... Eu acho que tá com a... Eu acho que tá com a... Um, né? Tá pronto já, galera. E... E... Deixa lá, segura. E, Acro. E agora, Acro? Como é que tu vai fazer? Ui, ui, ui! Quase que eu fui! Ele não tá nem entrando no bot mais? É, não tem. Não animou, bicho! Brochou! Ele tá no pior lugar pra lutar com nós. Aqui embaixo. Olha só, cara. Quero subir. Vou pegar a boa. Tá fedendo, viu, Acro? Tá procurando um lugar pra escapar. Pra tentar escapar, ó. Tá ali no salto terreno. Ah, ele tá ficando no lugar mais alto, ó. Agora não adianta. Agora não adianta. Ele já tá morto. Só tu ficar desse lado aí, Leandro. Dá pra pular? Não... Não sei, mas acho que dá pra passar. Dá pra pular sim, mas... Tem que tomar cuidado, ó. Cuidado. É, mas ele não tá no bot. Ele não vai... Go back, go back. Na próxima gerada que ele der, eu vou. Ih, quentei o barco dele. Outro lado. Pegou o bot. Agora ficou no bot. Agora ficou curto. Agora ficou curto. Voltei. O bicho mudou o terreno, Viper. Ficou mais alto pra gente quebrar a perna. Agora não adianta. Ele tá morto. Corre atrás de mim. Corre atrás de mim. Vem. Tá no bot, vai. Cuidado. Não sei que ele tem estamina, né? A gente tá lá no final do Ocean Falls, pô. Tamo lá na Cachoeira mesmo. Tá, tô indo aí então. Dá uma puxadinha dessa de novo aí que eu vou, vai. Tá feio na foto, Thiago. Ali eu quebro a perna se eu cair? Eu não arriscaria não. Tá muito alto. E é rampa. Se fosse ali reto... Ele não precisa acelerar no final, velho. O negócio é que se não desacelera ele pega, pô. Morde, pô. Melhor levar uma do que quebrar a perna. Com certeza. Eu vou grudar nele agora. Olha lá. Deixa ele dar mais uma giradinha. Ui, porra. Achei que ele ia virar, velho. Olha aqui. Tá ruim essa posição. A gente tem que tá mais... Reto. Me ajuda a te ajudar, Acro. 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 Quase. Imagina se ele ia correndo reto ali, cara. Ele rampava e cair. O que foi o que ele fez ali, mano? Saiu correndo que nem um tarato. Estourou a estamina. Aí chegou lá. Ah, levei. Ele tá indo... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele tá indo de frente com o bicho. Eu vou ficar deitadinho aqui, velho. Em vez de virar no bicho, Ele pegou e... Deixou o bicho virar nele. Ele vai cegar. Ele vai. Ele vai, hein. Ele vai morrer. Pode grudar nele aí, a vontade. Não, ele vai morrer. Ó, ó. Vem, cabacudo. Cuidado pra ele não frear aí. Eu tô com medo. Acertando não, Leandro. Agora acertou. Eu tô com medo de frear, vai. Tá dando lagzinho. Tá indo. Tá chegando, bicho papão. Tá melhor ficar... Vou ficar aqui, ó. Eu vou usar a mesma estratégia que ele agora. Chegando, bicho papão. Vem aqui agora. Nossa, agora ele vai se cagar todo. Mas não atrapalha, não. Já tá quase morto. É, eu vou só olhar. Já batemos muito nele, velho. Tem minho aqui, ó. Tem minho aqui, ó. Correce. Quem é que fez minho? Ó, ele vindo. Não, não vem. Tá chegando, bicho papão. Pode deitar embaixo de mim aqui, ô, TH. É o quê? Pode ir lá. Pode vir embaixo do bicho papão aqui. Cadê tu? Tá chegando, bicho papão. Camarote, onde eu tô? Tô lá em cima da arquibancada assistindo. Ele vai desistir da vida. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele tá pra cair. Tô até lá 4 já. Ih, eu tô lá no pipe. Tô lá no pipe. Olha lá. Correu todo fudido aqui. E aí... Pensão sem graça. Eu falei na hora que ele viu, morreu só do coração. Rapaz, eu vou comer esse arco só eu, velho. Tô com a minha família quase zerada. Tá quase zerada, velho. Tá quase zerada, velho. Pô, cara, tô lá no Gêmeos, cara. Lá no Gêmeos. Tô vendo o Giga. Tá vendo, né? Sub. Tá lá pela frente. O Giga tá aí à sua esquerda, ô TH. Tá aqui à nossa esquerda aqui, ó. Matei o Gelo, matei o Gelo. Olha o outro lugar. Eu vi ele correndo pra ali. Vamos pra praia, vamos pra praia. Tô vendo lá. O Giga tá ali, ó. Cadê o Rexub? O Rexub ele sobeu, mas a montanha tá ali, ó. Tô junto com o Giga. Tá deitado, ó. Vou chegar mordendo. Tem visão do Giga? Tá o Sushu. Tem o Sushu agora. Eu tô indo lá. Toma cuidado pra não levar do Sushu, velho. Tá aí em cima do Rexub. Ó o Giga indo. Já viu o Giga. Deu não. Tem um Uta. Tem dois Uta aí, ó. Tô vendo. O Sushu não é adulto, não. Não é full, não. Chegou mais Uta. Tem um monte de Uta. Ô Cyborg, tu tá onde com a carcaça do Gelo? O Rexub sobreve em mim aqui, o Rexub. Eu tô aqui na pedra do Uta. Só vem. Eu tô... Minha forma sumiu do Vizlop. Vem cá, vem cá. Corre aqui na pedra do Uta. O Rexub subiu pra cá pra montanha, ó. Voltou. Valeu, valeu. Valeu, Giga. Aqui comigo. Vem, Th. 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 Eu vou tomar uma água. Vem, Th. Tô vindo só dos olhos, velho. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Tô no bot, aqui na tua frente aqui, ó. Tô vendo. Ah. Vem, Th. Se eu levo um dano agora, eu ainda levo uma mordida, tá doido. O Rex tá deitado de novo. Vai, o Rex tá deitado, o Giga tá de costa. Não, se eu der uma mordida nesse Rex aí, já era. É um Rex não, o Giga. Tem que pegar o Giga. Ó, tá vindo o alo e o drill, hein. Vou pegar o alo. Pega lá. Será que eu termino com essa carcaça? Pode terminar, pode terminar. Eles estão com a carcaça de alguma coisa ali. Tudo, come tudo. Teste, não sei o que falar aí. O que mesmo? Falar com o teste, não sei o que aí. Come, come, come. Caralho, vai encher minha fome. Boa vibe. Vai encher minha fome e não vai acabar a carcaça hoje. Ae, acabou, acabou, acabou. Pronto. Pode ir lá. Pô, vai. Agora que eu vou tirar esse Giga daqui, ó. Tô sangrando. Vai mordir dois ou três ali. Cadê o Sub? Ela tá comendo. Caralho, velho. Eu comi a carcaça do Dilo. Eu procurei duas telas de uma vez. Nossa senhora. Eles mataram o outro. No olho. O Subob tem que dar uma pegada nesse Giga, velho. Ah, eu tô com alo aqui, mano. O alo tá indo por aí, ó. Qualquer coisa a gente vai no alo. É, vai mordir de alo aqui não é bom não. O alo tá em qual direção? Tá indo pra vocês, pois eles estão juntos. São dois alo adulto. Tô voltando pra aí. E um drill. Nesse grupo aqui? Sim. Giga, vem pra cá. Vem aqui pra eu deitar ali rapidinho. Beleza. Matei um alo. Matei um alo. Boa. Boa. Tem comida aqui e tem carcaça. Mas tem um alo indo pra aí e um drill. Ó, tem um Sushu descendo, Viper. Viper. Tô vendo, tô vendo. Pode ir no Sushu também? Ó o Giga, tá subindo. Tem, o Giga tá vindo na carcaça aqui. Não. Time Carna, o que que tem aí? You have timer, Carna. Mas não é com a gente não. Não foi nenhum deles que falou. Ele falou que a gente, é... O Carna tem tempo. É aqueles 20 minutos. Mas não é com a gente não. Ah, eu não poderia. Eu tinha que esperar 20 minutos pra matar outro bicho, eu acho. Mas tu não é Carna, pô. Ó, tão descendo todo mundo, Viper. Vai, sai, Viper. Bom, eu já eliminei um... Um... Um alo... Ah, tem um Uta morto aqui, Viper. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, então... Levei um lá. Tô lá. Ei, ei, ei. Se vocês matarem o Uta tem que comer. Cadê o Uta? Tava com eles lá. Não deram quatro. Não deram lá na caça lá. E minha BBA, eu acho. Acertei o Uta aqui. Ele saiu correndo. Ei, tem um... Posso... Posso atacar ou não, velho? Pode, pô. A caça nossa não. Eles não deram quatro. Como é que funciona? Cuidado, TH. Eu tô sangrando, velho. Tô tela três. Tá falando aí, cara. Você quebrou o Reg. Cuidado, Viper. Cuidado, Viper. Viper. Tô vendo, tô vendo. Não, deixa aí. Vamos comer esse alo aqui e já era. Senão vai dar merda, sim. Não, vamos comer o Uta, então. Que eu deixava pra trás. Pra ele não saber onde a gente tá contigo, entendeu? Cadê o Uta? Ele tá aqui. Vem comer o Uta aqui, pessoal. Cadê o 11? Comigo. Deixa eu... Eu vou aproveitar pra curar um pouquinho aí, velho. Esse alo aqui pangou, velho. Ha, ha, ha. Passou na minha frente. Pega a curar. Mentira. Toasty! Tchau, tchau.